Sabe o que é que você faz? Que bandeira é essa? Peraí, vamos manter a compostura Ah, mas ele tava me chamando de Paraguai De cavalo Paraguai, é? Ele te entregava a bandeira, é? Sim Tá bom, você deu um tipo pra piada também, né? Disparou, depois começou a tropeçar? Não, mano, peraí, calma Foi só uma relaxada Tá tudo sob controle, entendeu? E Paraguai aqui É o cara que faz gol e tira selfie, entendeu? Em São Paulo, na Arena Corinthians O Timão recebeu o Palmeiras O jogo mais esperado do campeonato Que poderia incendiar a disputa do título E teve 11 minutos pegando fogo Acompanhe 27 minutos do primeiro tempo O Rodriguinho avançou pelo lado esquerdo Deu um chute que os invejosos vão dizer que foi um coice de grilo Um chute fraquinho É claro que foi um passe, rapaz Olha aí a assistência perfeita pro gol do Romero E olha como o Romero comemorou o gol Tirando uma selfie Pegou o celular com o fotógrafo do Corinthians e clicou Ele planejou essa comemoração há meses Mas desde junho não marcava um gol Hoje funcionou Romero, Corinthians 1 a 0 Dois minutos depois Aos 29 do primeiro tempo O Timão já andava a fazer no segundo Paulo Buena 2 a 0, Corinthians Mais cinco minutos no relógio 34 do primeiro tempo Reação do Palmeiras Mina 2 a 1 Mais dois minutos no relógio 36 do primeiro tempo Pênalti pro Corinthians na disputa entre o Edu Traceno e o Jô O próprio Jô bateu e fez mais um pro Timão Jô 3 a 1 Corinthians O que que é isso? Quatro gols no intervalo de 11 minutos E ainda tinha todo o segundo tempo pela frente Aos 22 do segundo tempo O Palmeiras diminuiu a diferença Moisés Gol do Verdão 3 a 2 no placar Ainda tinha mais de metade do segundo tempo pra buscar o empate Pra tentar a virada E a pressão do Palmeiras foi até o fim Até o último minuto de acréscimo Até o 51 do segundo tempo Mas foi a famosa pressão Plumpte Plactizum Plumpte Plactizum Não vai a lugar nenhum Corinthians 3, Palmeiras 2 Plumpte Plactizum Não vai a lugar nenhum Eles não vão a lugar nenhum, entendeu? Aplão Aplão Obrigado.